A gente conversa numa boa aqui, só não pode ficar falando uma bobagem também. Ah, não, tá, tá, entendi. Mas aí acaba me vendo, cara, vai... Vai ver eu e dois offline no grupo. Daqui a alguns minutinhos começaremos o jogo. Enquanto isso eu vou só tirar aqui a sobreposição de grupo. Daqui a alguns minutos, exatamente, às 20 horas. Daqui a 8 minutos começaremos a transmissão. Começaremos a jogar, né, que é pra o pessoal chegar no horário. Enquanto isso eu vou olhando aqui, o argentino não para de me mandar foto. Mas se eu fizer a Júnior, eu perdi, ah, tá. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou, 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 vou assim, a mamãe, eu falo aqui. Eu vou, 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 vou. Vocês adicionaram na lista de vocês o Moacir? Ou o Rikão? É parceiro, é parceiro. Mas aí se ele estiver online, eu chamo ele pro grupo pra gente ficar aqui e trocar a ideia. Se ele vier, vem. Olha ele aí. Deixa eu ver aqui como é que tá a câmera do Luke. Afinal de tanto, a mamãe, eu estou na Globo. Bom, eu já apareci na Globo. Sim. Na organização do... Na organização... Duma... Duma... Como é que é? Hoje tá uma merda na transmissão do Mixer. Cara, tá todo enrolado. Tá boa aí a transmissão, Moacir? Você que tá olhando? Não, teve ontem. Parece que tava legal. Ninguém reclamou, não. Tava todo mundo vendo numa boa. Mas o meu celular hoje tá uma lindura. Tá uma tela verde. Não tô vendo nada. E além de tá com lag. Vou baixar a qualidade do vídeo e ver se melhora. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu acho que eu fiz besteira. Acho que era pra esse lado. Bom, agora... Olha pra tela, animal. Ih, tá com um lag enorme aqui. Bom, mas dá pra ver que eu tô com camisinha verde bonita. Que foi meu amigo Moacir que deu. Não, estou no Wi-Fi. Mas aqui, o meu aqui também. Não tô ouvindo o grupo. O pessoal do grupo não tá com áudio, né? Vocês não colocaram o áudio, né? Tá. Aparece quando assim que eu comecei a transmitir, ele dá o aviso. Ah, tá. Bom... Faltar três minutinhos pra gente começar o jogo. Vou esperar o horário marcado. E aí, voltamos à campanha desse belésimo jogo. Embora ele não seja nenhuma assim. A gente pode dizer que ele não é nenhuma obra de arte enquanto gameplay, né? É bastante... Bastante direto, simplesinho. Um jogo fácil. Um hack and slashzinho com ação. Sem muitas opções de controle. Você não tem pular, não tem muita coisa assim. Mas bater, bater, bater. Tem uns combos que são interessantes. Mas como foi um jogo basicamente lançado... Para fazer o lançamento... Valeu, chocolate. Você é um chocolate me chamando de filho do Rio de Janeiro. Eu mereço. Mas como... O Ryze foi feito pra ser o... O jogo... Foi feito pra ser o jogo de apresentação, né? Um dos jogos de apresentação do console. Foi muito bem. Vendeu muito bem. Isso é muito bonito mesmo. Se jogar multiplayer, só aceito 500 horas? Meu Deus do céu, moça. Não, 500 horas eu não faço isso não, moça. Tá doido? 500 horas é uma coisa de gente doido. É, eu, hein? Eu jogo pra me divertir, me jogo pra ficar maluco. O pessoal que faz conquista tem isso. Rapaz, vai dar 9 horas da noite e não dá 8. Eu não me lembro quando eu comecei a jogar Halo de manhã. Só parei no outro dia de manhã. Quase 10 horas da manhã. Olha que bonito isso. Ah, 500 hits. Meu Deus do céu. 500 hits. É combo de 500 hits. Não. É doido. Você é uma coisa de maluco, rapaz. O cara encaixar 500 hits tem que ter, sei lá, muito inimigo fácil perto. Que é pra conseguir dar os golpes. Encaixar um com o outro. O problema desse jogo, pra mim, é que toda vez que eu vou defender, eu acho que eu tô jogando Batman. O último, eu vou defender no Y, ao invés de defender no Y. Ah, eu limpo aqui e me coloco aqui, tá? Aí, quando eu, quando eu lembro que eu tô fazendo assim, eu até que jogo direitinho. Ah, dá, tá bom, mas a gente tem 100 hits. A molecha dos cachorros dele. Tem conquista pra isso, né? Ó, o, 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 ó. Tão dizendo que você tá atrapalhando a Argentina. Sim, eu tô atrapalhando. Ih, rapaz. Sai daí, rapaz. E falou isso? Ó, chocolate. Quem é que isso é? Fusiquinha do jogo rolando. Oito horas da noite, é isso aí. Vambora, hein? Vamos lá que agora eu tenho que andar no mato. Nossa marcha em direção ao norte foi brutal. Avançávamos devagar, batalha após batalha, contra as tribos ressentidas. Roma trouxe paz. Um comércio rico e prosperidade às igrejas. Essa paz foi destruída pela rebelião. Agora, finalizando. Nos aproximávamos do terço da revolta. Ah, tem um jogo aqui que é aquele dos bestas mortais da Discovery Channel. Que joguinho esse jogo? Os batedores me informaram que um grande exército de bárbaros se aproxima. Se eles encontrarem com este exército, não teremos chance e Ork vai cair. Pelos deuses, os desgraçados devem estar numa vantagem de 20 para 1. O que é pra mim? Nada, nada, não. Tô conversando aí. O líder deles, rei Oswald e sua filha Boldique estão lá entre eles. Se o capturarmos, os chefes tribais vão ter que se render para mantê-lo a salvo. Então Oswald será forçado a se ajoelhar e fazer um juramento a Roma. Esses bretões têm uma certa honra do jeito que eles. Eles não têm honra. Esses fermes ousam enfrentar a poderosa Roma. Eles merecem sofrer nossa vingança. Nossa vingança? Ou não seria a sua? Senhor. Chega! Vamos acabar com esta rebelião do meu jeito, sem colocar a vida de bons homens em risco desnecessário. Entendido, centurião. Entendido, senhor. Muito bem. Um pequeno destacamento vai se infiltrar no acampamento e capturar Oswald e Boldique. Eu vou liderar a força principal e deter os reforços. E quais são minhas ordens, senhor? Lhe prometi sangue, não foi? Você vai capturar Oswald e Boldique. Antes de passar com seus homens, terá que cuidar dos seus arqueiros que estão no aqueduto. Vai ter que começar sozinho. Vamos para a treta. Vamos para a treta. Qual foi bom? Sem vergonha. Fui jogar... Estava chocolate e o Wolf jogando o Halo. Eu entrei e fui na partida dele. Comecei a dar porrada nele e derrubar ele. E ele pensando que era o Buto que estava revoltado com ele. Ficou me ajudando na maldade, hein? Eita, pô. Fia, Fia 2. Será que vai sair um Fia? Fia não vem dessa geração. Não. Nada em dia, cara. Eu dei no céu. Chegasse a jogar esses Lutros de um Saiji 3. PG. Eu fui a defender de novo com a Ana. E o gráfico da Ana é muito bonito. Eu achei muito bonito. E o gráfico da Ana é muito bonito. E o gráfico da Ana é muito bonito. Perigoso demais cruzar por aqui. Ô, Centurion. Não rola por aí, não? Vai por onde então, Verme? É, por ali. Tem um caminho curto. Será que a continuação desse jogo, se sair, vai ser tudo com Roma de novo? Ou vai ser com outro... Deuses... Deuses... Juntos no local. Morre por armadilhas. Vou entender o mesmo. Cara, se sair, continuação, né? Será que esse jogo não vendeu muito? Ah, é... Esse jogo é jogo de... Jogo de saída de console... Não era uma... 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 Uma franquilha muito grande... Tem muito exclusivo que não tá vendendo muito nessa... Essa geração... Ele sai, mas ainda fica no mixer. Se furam, sem vergonha. Ele tá assistindo os outros. Vai ver que ele não desligou. Vem filho, vem trocar aqui comigo, olha que tem grande espada. Tem uma série de TV aqui em Roma, se eu já chegasse aqui essa série, daí tbou se eu não me engano. Tem uma série de TV aqui, mas nunca assistiu. Não tem uma espada, não tem uma lança aqui. Lança é maneiro, lança é maneiro. Os cara aparecem, tu já lança, já mata e lança. Droga! Acho que aperte A, alguma coisa assim. É, aperte A, mas aí eu vou apertar sempre na defesa com Y. Não sei lá, eu jogo muito Batman. É ruim nesse jogo, cada um tem um botão diferente. Aí você quando vai apertar, eu estava jogando Titanfall 2. Titanfall, aí você vai jogar Halo, aí chega a cabeça do cara e dá uma volta. Se fosse uma legião, teríamos ouvido algo. Relaxa. Olá, o que temos aqui? Eu mando as fotos para a cor e a fura só faz. Top. 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 Comentравствуйте. Táاء. Tudor. Tudor. Tudor cock Bibliothi wearsEs. Top. Esse jogo original também ia ser pra Kinect, agora, aí foi cancelado, não sei lembrar dele. No momento eu tô meio ocupado pra falar, peraí. Finalização desse jogo é arretada. Eu ouvi falar sobre isso, que ele era um jogo pra Kinect e que não rolou. Aí eles decidiram fazer ele pra... Foi bom, foi bom ter feito desse jeito. Foi bom, foi bom, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, já matou o cara, o Mario. Olha, mais gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Foi aqui que eu morri da outra vez. Tchau, tchau. Quero só ver eles passarem por aqueles arqueiros que a Boudica colocou lá. Onde está a tua legião? Tchau, tchau. Tchau. do meio história romana mas assim não era isso estou caindo no meio dos caras tem 5 e ainda tem um troco lá a gente tem um troco ainda tem um troço ainda tem um treco azul ali na minha frente vou voltar até hoje o 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 claro que o cara não ia morrer com a minha lança o 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 vai pra dentro o 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 as pessoas só entendem uma linguagem a linguagem da força vocês vão encontrar seu líder na escuridão depois da muralha onde as montanhas infertem se erguem sobre lagos escuros e sem fundo o homens com chifres de tempos antigos andam por lá e daqueles que vão poucos retornam nossa que importante a minha coluna tá doente pra ficar limpando esses dvd aqui a nova missão leve seus homens ao norte para as montanhas inférteis e traga meu irmão de volta guardas levem os prisioneiros preparem os homens centurião vamos para o norte sim senhor o 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 maricota ainda bem que eu não gastei o o o o império precisa de você o 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 em posição o 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 como você tem vários romanos te ajudando a não fazer nada eles ficam olhando olha lá com a tocha olha ele com a tocha pega aquela tocha a tocha meu deus ele tem uma tocha não vou fazer nada faz você o 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 tratado de forma justa tratado como iguais para que todos possam viver em paz para que todos possam viver em paz o tratado de paz de roma palavra do imperador a paz do imperador o ele só precisa da marca do reino pergaminho e poderemos sair dessa maldita ilha seu imperador o meu pai ele é muito sábio e justo hum esse é o selo do imperador é uma extensão direta da vontade dele e do poder de roma bora erga-se abrace-me o 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